Olá, eu sou a Vela Lúcia da TV Itaipu Açú Web. Estamos com mais um final de semana para passar a previsão do tempo para vocês de maricá. Neste sábado, 18 de setembro, a máxima de 30 graus e a mínima de 20 graus. Sol com muitas dúvidas, não chove, umidade do ar 50% e o vento de 15 km por hora. Já no domingo, 19 de setembro, a máxima de 31 graus e a mínima de 20 graus. Sol com algumas nuvens, não chove, umidade do ar 50% e o vento de 10 km por hora. Já a programação para este final de semana é no Churrasking, no sábado e domingo. No sábado, a partir das 21 horas, Os Imortais com Mamonas Assassinas, Cover Valéria Alagujo. E no domingo, a partir das 15 horas, Samba da Mulher com aquela feijoada gostosa. Avenida Carlos Mariguela, esquina Corroa 10, em São Bento da Lagoa. Também no sábado, 18 de setembro, de 8 às 13 horas, na Praça da 70, Setembro Amarelo. Um evento no mês de combate ao suicídio. Um evento gratuito com o objetivo de uma escuta especializada. Serão três psicólogos à disposição para atendimento. Uma boa semana a todos! Hoje em dia é um evento nos pyramid. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto